Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da chegada e da apresentação do novo técnico do Clube do Remo, Gustavo Moringo, que foi apresentado hoje na sala de imprensa do Baenão. E deu algumas respostas que me chamaram a atenção em relação a essa passagem dele pelo Clube do Remo, que vai iniciar a partir de hoje e, se Deus quiser, trazendo os bons frutos que o Fenômeno Azul espera para esta temporada. Quero também falar a respeito da declaração do executivo de futebol do Clube do Remo, Sérgio Papelim, sobre o mercado da bola, sobre alguns jogadores que estão ou não insatisfeitos no elenco e também de um atacante que está prestes a fechar com o Leão Azul para a sequência de 2024. E também falar a respeito do jogo contra o trem do Amapá, já tem preços de ingressos aí definidos para o Fenômeno Azul prestigiar e apoiar o Leão na estreia da Copa Verde 2024. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que a gente chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também se você é inscrito aqui do Chaves Gemista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando-se que cadastrando o nosso link, inclusive aqui da Bete Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo, Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Recado também da Play TV Max, onde você vai ter na palma da sua mão todos os streamers possíveis aí para você assistir filmes, séries, novelas, futebol vivo e até o Big Brother Brasil com preço muito especial. É só entrar em contato com esse WhatsApp na tela ou também clicando no primeiro comentário fixado e fazendo o teu teste gratuito com a galera da Play TV Max. Pessoal, eu quero primeiramente conversar o vídeo de hoje falando sobre o início das vendas dos ingressos para a partida entre Clube do Remo e Trem do Amapá na próxima quinta-feira, às 8 da noite, lá no Bamparabainão. Recebi a informação hoje, inclusive de um colega aqui do YouTube, o canal Rugido do Leão, salvo engano, e está começando trabalho no YouTube agora, o Gregory, o cara que está começando trabalho no YouTube e já desejo boa sorte nesse processo aí de trabalhar na internet. E ele trouxe para mim a informação de que o Clube do Remo deve iniciar em breve as vendas dos ingressos no valor de R$30,00 às arquibancadas para a partida entre Clube do Remo e Trem do Amapá quinta-feira no Bainão, às 8 da noite. O Remo ainda vai anunciar nas suas redes sociais, talvez na hora que você esteja assistindo esse vídeo o Remo já deva ter anunciado o início das vendas da partida que vai acontecer nesta semana. Jogo único, quem vencer obviamente passa para as quartas de final da Copa Verde. Sobre transmissão, hoje eu recebi uma informação de que realmente vai ser transmitida a partida pela Remo TV. Inclusive o Goiás já conseguiu a autorização para transmitir na sua TV. O País Andu deve conseguir também, o Amazonas deve conseguir. A CBF vai fazer essa liberação aí para os clubes transmitirem as suas partidas da Copa Verde nas suas respectivas TVs aqui no YouTube. Pessoal, queria conversar agora a respeito da chegada e apresentação do novo técnico do Clube do Remo, Gustavo Mourinho, o paraguaio de 47 anos, que teve a sua negociação um pouco complicada com o Clube do Remo, se arrastou por alguns dias, mas depois da derrota diante da equipe do Bragantino, lá no Diogão, a diretoria do Clube do Remo anunciou a sua contratação. Ele chegou hoje pela manhã à capital paraense e no início da tarde, lá na sala de imprensa do Bainão, ele já concedeu a sua primeira entrevista coletiva. Eu queria trazer alguns pontos interessantes sobre essa coletiva do Mourinho, porque algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, quando ele disse que o Remo tem pouco tempo nesse momento para organizar a casa e ele não pode perder esse tempo. Inclusive ele já estava agoniado para conversar com o elenco, para passar o primeiro treino. Hoje ele passou o primeiro treino de movimentação com os jogadores, junto com os seus auxiliares. E ele também falou uma coisa que me chamou a atenção, sobre intensidade. Ele disse que os times deles que ele treina são equipes intensas, são equipes que querem o tempo todo vencer as partidas, que têm aquela agressividade quando chegam no ataque. Eu até citei na pergunta que eu fiz a ele na coletiva, sobre o trabalho que ele realizou na equipe do Coritiba em 2021, naquela Série B, onde o Coritiba enfrentou o Clube do Remo, que foi o trabalho que eu acompanhei do Coritiba naquele ano. E também citei um pouco se ele se basearia ou se baseia ainda no trabalho que ele realizou no Paraguai. E ele disse que eu acho que os dois trabalhos são sim levados em consideração, o futebol é uma coisa só, mas me chamou muito a atenção, sobre intensidade e o tempo que ele disse que o Remo não tem para perder. Falou sempre em ganhar, o Remo é uma equipe grande, precisa ter o pensamento de ganhar e que vai fazer com que as equipes, a equipe do Clube do Remo agora consiga alcançar esses objetivos. Ele foi perguntado também sobre aquela situação de que o Remo preferia jogar no Mangueirão ou o Bainão, se isso de uma certa forma interferiria no trabalho dele. Ele disse que o jogador não pode escolher local para jogar, o jogador tem que ter personalidade para jogar em qualquer piso, e isso ele tem razão. Foi aí que o executivo de futebol Sérgio Papelin tomou a palavra e tentou, de uma certa forma, explicar por que ele tinha dito aquilo, de que os jogadores do Remo, na opinião dele, tinham sentido a pressão do Bainão, que na opinião dele era melhor o Remo ir jogar no Mangueirão. E disse também que, o Papelin disse, que os jogadores do Clube do Remo, que não estejam no elenco, que não estejam à vontade para atuar com a camisa do Leão Azul Paraense, que pedissem ou que peçam demissão. Que ele quer, no elenco, assim como o Gustavo Moringo, atletas compromissados com a causa. E o Papelin também disse que os jogadores, nesse momento, precisam, além de, se eles forem pedir para sair, o Remo precisa fazer isso de maneira responsável para não interferir no orçamento do clube. Essa fala também é importante para a gente entender, porque também o Remo ainda estuda as dispensas de alguns jogadores, em caso de não rendimento, na opinião da diretoria. Então, me chamou a atenção isso do Gustavo Moringo, achei ele um cara sereno, calmo, realista, foi muito perguntado para ele sobre a Série C. Gente, treinador de futebol hoje, ele é movido à parte financeira, ao projeto também. E se o Remo apresentou um projeto para ele interessante, financeiramente falando e futebolisticamente falando, óbvio que ele iria aceitar, seja em Série C, seja em Série D, seja em qualquer divisão do Brasil. O Remo é uma equipe grande, com certeza uma equipe grande do Brasil, e de qualquer lugar do mundo, vai ser atrativo para qualquer profissional trabalhar. Ele sabe disso, sabe que aqui é uma oportunidade para ele realizar esse trabalho, agora à frente do clube do Remo, e até mesmo dar aquela repaginada na carreira dele, já que ele vem de dois trabalhos que não conseguiram ter êxito, tanto no Ceará, quanto também na equipe do Havaí. Ele que vai trabalhar agora, em 2024, não estava em nenhuma equipe. Então me chamou muito a atenção. Claro, a entrevista completa está na Remo TV, vocês podem conferir sobre isso. Ele disse que é muito cedo para avaliar elenco, quem tem que conversar com isso também. Além da questão de dados que o Departamento de Inteligência do Remo vai oferecer para ele, a diretoria também vai trabalhar em conjunto para que os reforços possam chegar para o Leão em 2024. O Papelinho também, depois que terminou essa coletiva, fora do YouTube da Remo TV, ele deu entrevista para algumas rádios que estavam presentes por lá, ele falou que tem um atacante perto de fechar com o clube do Remo, que o Remo queria desde o ano passado. Pois é, esse atacante é o Silas, que a gente comentou aqui ontem, que tem passagens pelo São José, e que atualmente está na equipe do Atlético-Eniense. O Silas tem essa característica de ser um meia, mas que também joga no ataque, ele é um meia atacante. Então, o Silas está aí no radar do Remo, não se espanta se o Remo anunciar ele nas próximas horas. Depois que o Camilo foi, pediu demissão do Remo, pediu para deixar o clube, o Remo vai precisar, obviamente, repor para essa posição. E o Silas é um dos caras que tem essa característica, segundo a diretoria, para substituir o Camilo, que deixou o clube recentemente. Repito, repito, não se tem informações ainda sobre o nome de jogadores que irão sair. Existem os boatos, existem as especulações, já teve gente trazendo aí que o Richard Franco está sendo oferecido, na minha opinião, e o que chegou para mim também, nada disso procede em relação a esses nomes que foram oferecidos para o Leão Azul Paraense, que teriam sido oferecidos para o Leão Azul Paraense. Só trabalho aqui com o que chega para mim de formação também. Beleza? Então é isso. Ele, inclusive, depois dessa entrevista coletiva, realizou ali um treinamento com os jogadores, como eu disse para vocês. O elenco teve esse primeiro contato, conversa, ali no meio do campo, e também um trabalho com os seus auxiliares. Quinta-feira, contra o trem, vai ser o primeiro contato. Ele falou, seja a Copa Verde, seja a Paraense, seja a Série C, qualquer uma dessas competições, o Remo vai chegar para ser campeão pelo tamanho da instituição. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, eu queria só trazer um esclarecimento aqui sobre o que aconteceu hoje à tarde, porque antes da entrevista coletiva, eu entrei ao vivo no link da oliberal.com, onde o Luizinho Moura estava ao vivo lá da sala de imprensa do Bainão, e eu conversei, de uma certa forma indireta, com o Abner Luiz, com o Bad Boy, e com o Rodolfo Souza, que estavam ao vivo nos estúdios de O Liberal. Eu não estava escutando o retorno do estúdio, só estava escutando o que o Luizinho me perguntava. Então, respondi o que o Luizinho me perguntava, achando também que o estúdio estava me escutando. Beleza. Aí eu saí da entrevista, e aí começou a pipocar um monte de mensagens no meu celular, dizendo que eles tinham sido desrespeitosos, tinham sido deselegantes, que não respeitaram a minha opinião. Enfim. Tudo aquilo que já postei nas redes sociais, especialmente no Twitter, do Chaves Remisto. Aí a repercussão foi muito grande, com esse recorte de vídeo, e depois disso, o Abner Luiz me ligou. O jornalista lá do Grupo Liberal me ligou, pedindo desculpas, se eu me sentia ofendido, que foi um mal entendido, que era apenas resenha, que eles estavam brincando com todos ali. Foi uma roda de comunicação, porque o Luizinho depois não devolveu o retorno para eles, para serem feitas as perguntas a mim. E assim, gente, eu vou mais uma vez esclarecer o que eu falei para o próprio Abner, que o meu trabalho aqui no YouTube é um trabalho que eu não tenho rivalidade com ninguém. Tem gente que acha que eu tenho rivalidade com o canal, que eu tenho rivalidade com emissoras, com rádios tradicionais. Não. Como eu falei para ele, a imprensa tradicional ela é também uma fonte de inspiração para o meu trabalho. Eu cresci escutando Rádio Clube, Liberal, Raulã, Marajuara, tudo quanto é tipo de rádio aqui do nosso estado, eu cresci escutando. E como eu falei agora há pouco para eles, quando eles me convidaram para participar lá do programa Liberal Mais, segunda edição, justamente para pedir desculpas, para tirar qualquer tipo de mal entendido, eu falei para eles que o trabalho do digital hoje, dos youtubers, torcedores que fazem um trabalho no YouTube, ele só existe porque existe a mídia tradicional. Hoje, a tecnologia está à nossa disposição. A gente ganhou voz, a gente criou canais e tem a oportunidade de dar a nossa opinião sobre o Clube do Remo. Aqui no meu trabalho, como eu falei para eles, eu não faço meu trabalho para ser o melhor, eu faço meu trabalho para dar o meu melhor para quem está me assistindo. Vocês não vão ver eu abrindo uma transmissão aqui falando ah, venham para cá para o melhor canal e tal. Até a pouco, eu já falei isso várias vezes. O YouTube tem espaço para todo mundo, gente. Para todo mundo. Todo mundo que queira trabalhar no YouTube tem o espaço. Como eu falei no início do vídeo, o Gregory, que está começando o seu canal, eu espero que o Gregory tenha milhões, milhares de seguidores aqui no YouTube. Que ele dê certo. Como eu quero que outros canais do Remo deem certo, canais até do Rival deem certo. porque eu respeito todos. Não tenho rivalidade, a não ser, é claro, que tenha respeito com a minha pessoa, com o meu trabalho. Enquanto o respeito for recíproco, eu também estarei respeitando. Não tenho respeito por todas as pessoas, todos os profissionais, como eu falei para eles, e vida que segue. O meu trabalho aqui no YouTube, ele não agrada todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Eu dou minha opinião aqui, vocês do outro lado concordam ou discordam. Sempre com respeito, quem discorda de mim vai ter minha resposta. Se vier com desrespeito, eu bloqueio, eu excluo na hora. Vou começar a ignorar de vez os haters por aqui, porque só querem aparecer realmente. repito, meu trabalho em prol do clube do Remo. Se lá dentro do Remo as pessoas não gostam, da minha opinião, é problema deles. Eu acho que nenhum remista hoje que ama o Remo, que ama o Remo e não pessoas está feliz com a situação que o Leão está passando. A gente acabou de escutar o novo técnico do Remo, que foi apresentado no início do mês de março. Se as coisas estivessem indo bem, dentro do Bainão, se o planejamento tivesse sido bem feito desde o início do ano, a gente estaria falando hoje de Série C, de Parazão, de Copa Verde, Copa do Brasil e feliz com o desempenho do time. A gente faz nosso trabalho aqui porque a gente quer que o Remo nunca perca a sua identidade, o seu carisma com o torcedor. É por isso que a gente dá opinião aqui e se algumas pessoas não gostam, paciência, eu não obrigo ninguém a assistir. Se você clica no vídeo meu ou de qualquer outro YouTube e você não concorda com a opinião nossa e vem aqui com ataques, com palavras de baixo calão, diz mais sobre você do que sobre a gente porque eu não entro na sua casa para enfiar na sua cara um celular ou um notebook para você assistir a gente. Você assiste porque você se interessou por aquele vídeo e quis dar a tua audiência, dar o teu like que eu sempre peço aqui que é muito importante e se inscrever também. todos são bem-vindos os que respeitam o meu trabalho que é o mais importante. Eu acho que o português, claro, foi falado aqui, não precisa ficar me explicando mais sobre o que aconteceu. Vida que segue, as pessoas precisam seguir quando acontece esse tipo de situação. Então, eu desejo sucesso não só para a Liberal como para a Rádio Clube, para qualquer emissora que trabalhe com o futebol paraense porque todo mundo sendo profissional, quem ganha é o futebol paraense. se a gente exige profissionalismo em nossos clubes, a gente também precisa de uma certa forma ser profissional. Então, desejo sucesso a todos, vida que segue e a gente vai falar sempre sobre o Leão Azul Paraense. Galera, a gente encerra o vídeo aqui o recado da Vilhena Contabilidade, você que quer declarar o famoso imposto de renda que está chegando o momento aí, essa entrar em contato com a galera da Vilhena Contabilidade, retirar também nota fiscal, tudo online sem precisar sair de casa. recado também da Estileira Bonés, você que tem empresa, grupo de WhatsApp, postura organizada e quer ter um boné personalizado como esse aqui do Chave Gemista, é só entrar em contato com o meu amigo Etiane Nobre que fazia o teu orçamento para ter um boné com muito estilo da Estileira Bonés. E para finalizar, um recado também aqui da Picanha Express, você que vai matar a sua fome daqui a pouco assistindo esse vídeo, entre em contato com a galera da Picanha Express lá na Praça de Alimentação do Boulevard Shopping e faça o teu pedido também pelo WhatsApp que está passando na tela, apontando também a câmera do seu celular para esse QR Code e utilizando o cupom Chave Gemista você ganha 10 reais de desconto em qualquer produto. Galera, deixa o like, comenta os assuntos desse vídeo, o que você está esperando do trabalho do Gustavo Mourinho, verifica também se você está inscrito que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!